O Cruzeiro precisa continuar o foco de médio e longo prazo em crescimento de torcida. Isso que vai ter a sua sustentabilidade da nossa competitividade no longo prazo. A gente tem que se posicionar top 4, no máximo top 5 de torcida, porque todas as alavancas do futebol, elas são diretamente proporcionais, elas são diretamente de receita, elas são diretamente proporcionais ao tamanho de torcida. Hoje as grandes alavancas de futebol, de receita, é sócio do futebol. Quanto mais torcida, mais potencial de sócio. É cota de TV. Mesmo com essa mudança de modelo, parte disso é proporcional à audiência que depende do tamanho da torcida. Pay per view, mesma coisa, patrocínio. Você consegue cotas de patrocínio maior, se bem negociadas. É uma crítica que eu sempre falo. O Cruzeiro tem uma torcida maior do que vários times e ganha uma cota equilibrada. Mas se você dobrar essa torcida, você não tem como mais ficar recebendo, mesmo tanto que Botafogo e Fluminense, nós vamos conseguir pleitear cotas acima de patrocínio e de TV do que esses times. E isso é um trabalho de médio e longo prazo. É um trabalho que deveria ser feito num planejamento estratégico, com metas definidas, com um gestor. No meu plano de gestão que eu desenhei para o Cruzeiro, até foi feito em parceria depois com o Bruno Vicentim, e eu também autorizei o Wagner a usar, porque eu fiz para o Cruzeiro, eu não fiz especial para ninguém. Eu focava em ter um diretor de torcida com objetivo misto. Até foi implementado parcialmente agora pela gestão, que é mais no relacionamento com as torcidas organizadas. Acho que esse é um objetivo de curto prazo dessa diretoria, mas de longo prazo, é aumentar a torcida. Nós temos que trabalhar, nós temos muitos locais onde a gente pode explorar Brasília, Triângulo Mineiro, Zona da Mata. Nós temos muito local para explorar e fazer a nossa torcida explodir para a gente posicionar junto com São Paulo, Palmeiras, num escalão ali, acima dos outros times, dos times do Sul, acima do nosso ex-rival aqui, acima do Botafogo e Fluminense, porque isso vai ser um divisor de águas na competitividade do time. Com gestão, uma gestão bem feita, a gente consegue chegar lá, a gente consegue... a gente vem crescendo muito. Na década de 60 e 70, o Cruzeiro cresceu muito fazendo excursões, levando o time às escolinhas no interior, por isso que o Cruzeiro hoje tem essa dominância de torcida no interior de Minas, e a gente tem que continuar fazendo esse trabalho visando o médio e longo prazo, não podemos esquecer. Beleza? É isso que eu falo, a gestão do futebol está em torno do tamanho da torcida. Guerreiros em debate. Aqui no Guerreiro dos Gramados é de torcedor para torcedor. Sou cruzeirense apaixonado Toda segunda-feira, 19 horas, ao vivo, com a apresentação de João Henrique Castro, eu na direção e na produção, com comentários de toda a nossa equipe e sempre um convidado especial. Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias. Tudo aqui, segunda-feira, 19 horas, ao vivo, no Guerreiros em Debate.